Yeah, 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 que dia feliz Por mãos dadas vamos andar Muitos banchos iremos tocar Yeah, 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 que dia feliz Ha, 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 hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o teu amor Para ser, ser, ser feliz a teu lado Ha, 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 mas que dia feliz Tudo aquilo que eu quero vou ter E só tu me faz compreender Yeah, 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 que dia feliz Nosso sonho de amor vai durar Pois para sempre te vou a durar Yeah, 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 que dia feliz Ha, 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 hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o teu amor Mas eu vou ter, 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 ter o teu amor Tchau, tchau, tchau. Ha, 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 hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o teu amor Para ser, ser, ser feliz a teu lado Ha, 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 que dia feliz Ha, 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 hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o teu amor Para ser, ser, ser feliz a teu lado Ha, 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 que dia feliz